Oi, impossível. Não. O moleque já tá aqui já, meu Deus. Eu vou subir, vou subir. Tem que tomar descadão, tem que descadão. Temos uma soldata! Tem aqui atrás. Tem dois lá no ar. Está esplotado lá na frente. Tem dois no meu corpo. Cuidado aí pra ponta. Já na ponta do meu corpo. Tem um sniper. Tem um sniper no DMR. Está subindo. Peguei Lá no cantinho Eu me deixo Mais um em cima Sai, eles tão tudo ai Tem uns dois ai pra sair Passou, passou Tá atrás do cover Você pode ir ó Peguei, peguei um Peguei o outro Tá aí 30 vidas Em cima da ponte Basta Vou pegar, vou pegar Fime, Fime Foda Não Peguei, peguei Dorme, corpo Tão um shine em mim aqui Tô indo mano Peraí O bomba resetou Eu tô preso aqui, peraí Fica na direita Boa, tem mais um meado lá Botei isso, botei Botei o bomba praia Peguei outro Boa, boa Avança, avança Boa, avança Pega bomba, vem Eu peguei o escadão Acho que não peguei o escadão Não pode nada Dá pra ir praia Dá pra ir praia Vê se pega a costa ai É Já limparam aqui A escadão Tô bravo lá Tem smoke Tem smoke Botei os dois Botei três lá Plantando Tem um lá na base Base, base, base Tem um lá na base Tá chegando Ah, é briga foi isso Vem, vem, vem Oh, ele tá no caminho Eu vi Nossa, os cara H Morri lento Entrou rato Só um passo pro rato Nice, nice Botei sai longe Historia épica Tô atrapando Rotei tudo Tô atrapando Tô atrapando Tô atrapando Pô, mais um Pensa em avançar aí Lá seca a bomba Vou passar por baixo da brava aqui Não entra lá, peraí Tem um aqui dentro Ah, é dois Pegamos dois Nice, nice Onde esses caras vão Aqui dentro, aqui dentro Pô, esse humo realmente, boludei A mim não me serve Mais um Ali, dois ali, dois ali Dois em meu corpo Tem um Tem um Engenheiro Tem um Engenheiro 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 Ah, tá cubierto, boludo Tem um Não, não, não Não, não serve o Engenheiro aí, boludo Porque tá cubierto por um Coz Ah, sei A bomba passa a bomba Passando né Deve ter pera ainda Ai ela não ta frente Que isso Tem mais? Cala Não O cara que anda na frente é isso? Que rolando Tem sniper Mais um dentro, mais um dentro Ai Olha a merda Tem mais um no pilar Mais um pilar Peguei aqui em baixo Mais um comigo Peguei mais um Boa, listo Não vai fazer a diferença Vamos devagar aqui Estão tirando peotitas 3 em meu corpo 3 em meu corpo Peguei Peguei dois aqui Peguei me e para Não sei onde Peguei Peguei um Soldata Obnarojan vragiski Solta Peguei um Mais um Peguei 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 um Rua, rua, rua Atrás de você Peguei um Peguei um Pra que Quem está кто depois me Feito Lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, ele se viu. O que é isso?